Salve galera, beleza, sou Eric Vaz, começando mais um vídeo para vocês. Hoje vai ser o resultado do sorteio da Zizca Salamareca da GA, skin que pega muito peixe e está comprovado aqui no canal. E antes queria agradecer a todos que participaram do sorteio, se inscrevendo no canal aí, participando. A todos que me seguiram lá no Instagram também, quase ganhando 13 mil seguidores e que teve sorteio lá também, depois desse vídeo, se você participou, corre lá para ver se você foi o ganhador, beleza? Quem não segue ainda no Insta aí, já segue para fortalecer a quebrada, né? Então bora aí, parar de falar, deixa eu copiar o link do sorteio aqui. Vamos ver quem vai ser o ganhador, hein? Vamos carregar os comentários aqui, o vídeo aqui. Bom, boa sorte a todos. Lembrando que vocês têm uma semana para entrar em contato comigo, quem foi o ganhador. Caso contrário, eu vou estar sorteando de novo, beleza? Então vamos aí, boa sorte. Canal tudo junto e misturado. Ricardo, eu quero participar. Bom, está certo o comentário dele. Agora vamos ver se ele é inscrito no canal, né? Deixa eu ver aqui. Inscrições. Deixa eu colocar aqui para facilitar, né? Vamos procurar. Deixa eu ver, deixa eu ver se ele está inscrito no canal ou não. Bom, me parece aqui, deixa eu confirmar, né? Se eu não perdi nada. Ah, você acha? Está aqui, ó. Parabéns aí, Ricardo. Tamo junto. Muito obrigado por ter participado. Gostei uma semana para entrar em contato comigo. Parabéns novamente. Que você faça ótimo proveito dessas isquinhas aqui. Você vai pegar muito peixe, hein? Então, muito obrigado a todos que participaram. A todos que me seguiram aí. Seguidores novos. Sempre vai ter vídeo novo no canal. Agora vai sair um vídeo top das isquinhas. Salamareca. De como utilizá-la, como pescar, trabalhos. Enfim, você não pode perder, beleza? Então, forte abraço, vem com Deus e até a próxima.